Segundo a lei da atração, devemos delegar a nossa própria forma de pensar e de se relacionar com o mundo o efeito poderoso de atrair os acontecimentos. Todos guardamos dentro de nós a força motriz que faz com que nossos desejos se concretizem e que nossas ideias e projetos se tornem realidade independente das dificuldades que o ambiente externo apresente. Para Michael Lousian, autor do livro A Lei da Atração, o segredo colocado em prática, todos vivemos inconscientemente sob esta lei. O que falta para muitos de nós é justamente ter a consciência para agir ativamente sobre ela, explicando, através de nossos próprios pensamentos e atitudes, tudo o que atraímos para as nossas vidas, tudo de bom e também tudo de ruim. O livro A Lei da Atração, o segredo colocado em prática, traz todas as dicas, ferramentas e exercícios que ajudarão você a influenciar diretamente tudo o que acontece em sua vida, aumentando o impacto e a força do pensamento na realização dos seus desejos. Título A Lei da Atração Autor Michael Lousier Editora Nova Fronteira 190 páginas 2007 persecuções 7 Anyone Qual ready? Politico 1 Obrigado.